Existe um atalho para se alinhar ao universo, um atalho para a iluminação. A resposta é descobrir como se amar. O amor próprio é a raiz de onde tudo cresce. Toda prática espiritual é dedicada a uma coisa e essa coisa é se amar. Se você compreende que a base do universo é a unidade e que todos somos um, então você pode praticar amar qualquer coisa e amar a si mesmo simultaneamente. E o melhor caminho para aprender a amar tudo é aprender a amar a si mesmo, incondicionalmente. Para a maioria das pessoas nesse planeta dizer eu me amo, não é verdade. Sim, quando você diz eu me amo, você vai sentir um distanciamento emocional dessas palavras, porque não é a sua verdade, mas existe um processo que pode te ajudar a se alinhar rapidamente com o amor próprio. Esse processo começa com um compromisso e esse compromisso diz que por um ano você vai viver a sua vida de acordo com uma pergunta. Eu sou Cintia Brunelli e eu vou te explicar que pergunta é essa. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A pergunta que eu vou te passar vai ter que virar um mantra na sua vida. A partir de hoje e durante os próximos 365 dias, você vai viver a sua vida de acordo com a pergunta O que alguém que se ama faria? Sempre que você tiver que tomar qualquer decisão, você vai ter que se perguntar O que alguém que se ama faria nessa situação? O fato é que agora, na vida atual que você está vivendo, você está enfrentando dificuldades em tomar as suas decisões e você não está completamente feliz. E o motivo é que você está tomando decisões diferentes daquilo que você faria se você realmente se amasse. Perguntar a si mesmo o que alguém que se ama faria? Receber a resposta e agir de acordo com isso é a forma de alcançar tudo o que você deseja nesta vida. Você pode pensar na vida como um fluxo. Visualize a sua jornada como um rio fluindo. Vamos pensar na vida como um rio. Imagine que nadar contra a correnteza é difícil. Enquanto seguir o fluxo da água torna tudo mais suave. A resposta sobre como alguém que se ama agiria, normalmente está alinhada, conseguir o fluxo. Optar pelo caminho de menor resistência. Se você estiver constantemente seguindo o fluxo, você vai se alinhar com a sua intuição, a sua alegria pessoal, o parceiro ideal para você e todo sucesso profissional e propósito que você possa desejar. Você vai se perguntar o que alguém que se ama faria toda vez que tiver que tomar uma decisão. Não importa se é uma decisão pequena ou grande. Todos os dias, durante um ano inteiro, você vai viver a sua vida de acordo com essa simples pergunta. Quando você faz essa pergunta, a resposta vem imediatamente como um lampejo de intuição. Eu quero falar com você por um momento sobre intuição. Intuição é quando você tem uma percepção, sem ter um raciocínio consciente. É uma sensação no seu corpo. Pode ser uma sensação boa, como um alívio, um quentinho no peito. Ou uma sensação ruim, como o seu peito doendo ou a sua garganta fechando. Ao longo da vida, a maioria de nós foi perdendo a intuição. Na infância, nós aprendemos que precisávamos ouvir apenas os nossos pais e professores. E aí, nós duvidamos da nossa intuição. A nossa intuição foi silenciada. Mas a boa notícia é que é impossível perder a intuição. Você pode voltar a ouvir a sua intuição. Aliás, eu já tenho dois vídeos aqui no canal em que eu falo sobre intuição. Eu recomendo muito que você assista depois que esse vídeo aqui acabar. Quando você se perguntar o que alguém que se ama faria, a resposta vai vir imediatamente. Como um lampejo de intuição. E aí, você precisa ter a coragem de agir com base na intuição. Quando você se pergunta o que alguém que se ama faria, a resposta que você recebe vem diretamente do seu eu superior. Que possui uma perspectiva ilimitada. A intuição vem de uma sabedoria mais elevada. Que transcende a nossa mente consciente. E agir de acordo com ela pode levar a resultados surpreendentes. É assim que funciona. Você vai seguir a sua intuição e vai agir na direção do que está alinhado com o amor próprio. Por exemplo, digamos que você está em casa e tem um milhão de coisas para fazer. Mas você não consegue decidir qual é a prioridade. Você vai se perguntar o que alguém que se ama faria. Se a resposta for tomar um banho, você vai tomar um banho. Se a resposta for limpar a casa, você vai limpar a casa. Você vai saber que a ação que foi sugerida a você é correta. E está alinhada com a intuição. Sem racionalizar o que você sente. Mesmo se você tiver medo de agir com base na intuição. A ideia de tomar a ação vai te trazer um alívio. Que vai fazer você se sentir bem. Porque seguir a intuição e tomar decisões baseadas no amor próprio trazem alívio. Durante 365 dias você deve se perguntar o que alguém que se ama faria. Faça isso em relação a cada decisão da sua vida. Não importa se são decisões cotidianas ou decisões grandes, importantes. O objetivo é criar um hábito para que ao final dos 365 dias você simplesmente não consiga mais viver a sua vida de outra maneira. Embora isso possa parecer algo pequeno, é na verdade um dos processos mais difíceis que você pode fazer. Quando você começa a seguir o caminho do amor próprio, tudo que está impedindo a sua iluminação vai ser dissolvido. Esse processo é o caminho mais rápido para levar você até a iluminação. É o amor próprio. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Para mudar a sua vida você não precisa mudar a sua personalidade ou as circunstâncias. E muito menos as pessoas ao seu redor. O que você realmente precisa mudar é a sua energia, a sua frequência e a forma como você vibra. E tudo isso eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima e vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida. Aumentando o seu poder de conquista através da frequência do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo e eu aguardo o seu depoimento depois me contando os resultados. Também não esquece de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita receber essa ajuda. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!